Você pega um paciente que você vai fazer uma avaliação no consultório. Você chegou lá no paciente, fez uma avaliação bem detalhada para o paciente e depois apresenta essa avaliação para ele. Ele vai comparar você com os outros profissionais que já passaram na vida dele. Atendendo paciente pós-alta da Covid e o paciente já tinha feito uma avaliação com um fisioterapeuta e não tinha gostado. Eu fui lá fazer a avaliação dele e segui o processo que eu sempre utilizo. Dei a avaliação detalhada, específica, com um processo bem definido. A partir dessa avaliação, ele fechou lá o tratamento comigo. Ficou fechado em prognóstico, quanto tempo ele teria que fazer de tratamento e qual é a indicação que ele teria para ter áudio. E aí eu escutei ele conversando com a esposa e dizendo esse fisioterapeuta eu vou ficar porque ele é profissional. O outro nem sabia o que estava fazendo. Só foi fazer o certo. Você ter um dado objetivo e demonstrar esse dado objetivo na avaliação. Isso vai criando um ciclo vicioso. Esse paciente indica para outro paciente. Você vai tendo resultado real com esses pacientes. Em pouco tempo, esse resultado vai se transformando em valorização profissional e financeira.